Ah, meu Deus do céu, eu tô atrasadinha pra escola. Filho, vai pra escola, você já acordou cedo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vai logo na escola, filho. Vai logo, vai logo. Meu Deus do céu, deixa eu pegar minha mochila. Minha mochila, minha mochila, minha mochila. Ah, meu Deus do céu. Minha mochila. Deixa eu colocar minhas coisas dentro aqui. E pronto. E pronto. Eu já coloquei. Meu Deus do céu, rápido, 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 rápido. Rápido, rápido. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, filho. Cheguei atrasado. Ô, mãe, você já tá atrasado. Vem aqui. O que foi? Pronto. Você já tá na sala de aula. Bom, alunos, qual é? É um mais um. Alguém pode contar? Dois. Muito bem, João. Muito bem, João Gabriel. Deixa eu mexer no meu celular. Tô no celular na escola. Quê? O que você falou? Opa. Nada, professor. Hum, tá bom. O que é isso que você tá escondendo? É nada, professor. Nada. Só era que eu tava... Que eu tava comendo doce. Hum, doce. Tá bom. He, 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 he. O que você tá rindo aí? Opa. Eu tava rindo... É... De você, professor. Tavo... Tavo... Tavo rindo de... De você. Ah, bom. Qual é? Dois. Uma... Ou mais dois. Igual... É... Dois... Dois mais... Dois mais dois é... Deixa eu somar aí com os dedos. Um, dois... Um, dois, três, quatro. É quatro. Acertou. Tá na hora do recreio, pessoal. Chegamos. Chegamos. Ah, deixa eu pegar meu lanche. Ou... Meu celular quer dizer. He, he, he. Mói... Mói... O professor deixou você... É... Ficar no celular? Sim, sim. Ele deixou, amigo. Tá bom. A gente não vai contar pro professor, tá? A gente... A gente promete. Vocês prometem? Prometos. A gente vai ficar na frente... É... De você... Pra ninguém não perceber. Pronto. Aqui. Pra ninguém não perceber. Obrigado. Acabou. Acabou, pessoal. O recreio... Cheguei. Deixa eu mexer no meu celular só um pouquinho. Mói... Você tá mexendo no seu celular? Ai, deixa eu... Ah, professor. Pode ser chato. Ei, me respeita. Porque eu sou o seu professor. Ah, é? Tô jogando Free Friday. Me dê esse celular aqui. Me dê. Me dê. Me dê esse celular. Não. É tua... É meu. Mói lá, gago. Agora. Vixe, Maria. Olha ali, amigo. Ele vai... Ele vai pegar mesmo. Não! Solta! Solta! Tira essa mão daí! Não vou soltar, não. Ah... Me dá meu celular! Vem... Vem... Vem aqui, vem... Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem, 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 vem. Eu vou... Ah, é? Então eu vou bater do... Ah, então eu vou bater e você? Ai! 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 Eu vou perguntar tudo pra sua mãe. Ah, é? Eu vou... Eu vou prender você aqui. Não, 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 não! Hum! 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 Shhh! Shhh! O que foi agora? Shhh! Vou chamar a diretora! Direto! Eu vou chamar a diretora! Eu vou chamar a diretora! Eu vou chamar a diretora! Ah, 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 eu vou chamar a diretora! Ai, ai, não mexe aqui no meu celular. Pupi. O quê? O professor... Quem amarrou o professor? Professor, ainda bem que você mandou aquela mensagem. Meu Deus do céu, deixa isso só pra ele. Quem fez isso? Quem fez isso? Deixeira essa negócio? Professor? Professor? Professor, você tá bem? Sim, diretora. Vou contar tudo. Ah, o quê? Que menino educado esse? Quem? Você, mãe! Meu Deus do céu. Você levou o celular na escola e amarrou o professor. Por que fez isso? Ah, deixa eu mexer no meu celular. Ah, é? Então eu vou ligar pra sua mãe. Não, ou melhor, vou colocar o seu cardenco na nota zero. Não, ou melhor, nota F. Vou escrever tudo. Nota F. Escrever tudo. Pronto, escrevi tudo do seu cardenco. Agora já era. Não, por favor, não liga pra mamãe que eu tava mexendo o celular. Você tava mexendo o celular? Sim. Agora já era. Não, não, por favor. Nada de não e por favor. Não! Não, 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 não. Não. Shhh. Quer ficar quieto? Ah, é? Ah, meu Deus do céu. Pode mexer no celular aí. Pode. Pode mexer, porque eu vou falar pra sua mãe. Hã? Ixi, mãe. Ixi. Ixi, mãe. Já era pra você, hein? É? Ela falou que vai ligar pra minha mãe e fala que eu tô mexendo no meu celular aqui. Na hora, na hora, na saída, pessoal. Ai, finalmente. Ai, finalmente, hein? Finalmente. Ai, agora pergunta pra sua mãe que você, é, agora pergunta pra sua mãe que você tava mexendo no celular, ouviu? Fala pra ela, pra ela de bater. Não, por favor. Nada de não e por favor. Por favor. Agora já era. Ah. Ai, ai, agora eu vou voltar. Oh, mãe. Finalmente que você chegou, né? Hoje foi trabalho mal fácil. Agora deixa eu mexer aqui no meu celular, que eu levei na escola. Como é que é? Não era eu ter falado isso pra você. Mói, eu vou ver, eu vou ver aqui no seu cardeno. Meu Deus do céu, Mói. O que é isso? O que é isso, Mói? Que coisa horrível. Espera aí, gente. Que coisa horrível. Não pode celular, não pode levar o celular na escola. Ah, mãe, eu só queria. Nada queria, né? Então você tá de castigo por um mês. Agora já era. Vamos ter uma conversinha na mesa. Essa mesa aqui vai ser da gente. E o Mói vai ser da sua cadelinha de bebezinho. Mas já sou grande. Você é pouquinho grande, mas tem que sentar. O Mói, por que você tava mexendo lá na escola? Hein? Hein? Hein, seu cururuca? Cururuca? Hein, seu cururuca? Hein? Hein? Fala, mãe. Fala. Senão eu tenho uma ginela aqui. A gente tá participando aqui. Pergunta. Por que você tava mexendo o celular na escola? Ah, mãe. É que... Fala logo. Tá bom, vou falar. É que não tem nada pra brincar lá. Não pode nem ir pro parquinho. Não tinha nada. Aí eu vou cantar... Aí eu vou perguntar a história assim. Quando eu tava indo na escola, aí eu tinha levado o meu celular pra mexer. Aí ninguém não tava percebendo que não tava mexendo no meu celular. Aí eu tava mexendo nele e o professor nem viu. Ele tava olhando pra lá. Ele me puxou do meu braço pra entrar na sala de aula. Aí eu guardei na minha bolsa. A minha bolsa aqui. Eu guardei o celular na minha bolsa. Quer dizer... Eu guardei o celular na minha bolsa pra ninguém não perceber. Aí eu deixei bem fundo. Pra ninguém não perceber. Aí... Aí o professor... A minha bolsa tava contando a gente qual é o mais de um. Enfim... E foi isso que aconteceu. Ah, então foi isso que você levou o celular na escola? Sim, mamãe. Vamos ter uma conversinha. Amanhã... Se você ter... Se você ter... É... Dez... É... Nove anos... Não, oito anos... Não, oito anos... Igual o Emmanuel... É... Você... Vai ficar de castigo no seu quarto. Eu vou trancar a porta pra ficar de castigo aí. Se você ganhar nove anos... Você... Não. Quando você ganhar oito anos... É... Você... Eu vou te soltar... É... Depois... Vai ser... Cem anos... Que você vai... Vai... Vai ganhar. Aqui. Peraí. Aqui. Eu posso abrir... Ai... Eu posso abrir a porta o que eu quiser. Agora já era. Vai dormir. Vai. Vai dormir. Ué, filho... Ué, filho... Você já acordou? É que eu fui... É... Fui sair pra beber água. Tá bom. Então vai beber água. Porque a gente tá muito bravo com você. Por favor, não fique bravo. A gente vai ficar bravo com você, sim. Para sempre. Sim. Ai... Ai... Deixa eu beber aqui. Ai... Meu Deus do céu. Ai... Tô com febre. Ai... Uu... Ai... Deixa eu colocar esse negócio aqui. Tchis... Ai... Meu Deus do céu. Vai dormir. Vai, filho. Então é isso. Foi o vídeo. Deu se ter que gostar. Tchau. Tchau.